A gente trabalha com a presidência, mas a gente trabalha com a presidência. A gente trabalha com a presidência, mas a gente trabalha com a presidência. A gente trabalha com a presidência, mas a gente trabalha com a presidência. 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 E aí E aí Que aí, outro, que aí, outro Ô, Six Por que você não tá me respondendo, véi? Ué, eu não tô mutado Um parceiro de fé Vivendo na realidade Nossa, vazou o número aqui Vazou, vazou Vazou, vazou, vazou Vazou, vazou, não tenho o que falar Vazou o número do caso, hein? Mano, se vazar aqui Eu tô nem aí, véi Vazou, vazou, vazou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Deixa eu ver Tá suave, linda Tô suave também Tá suave, eu tô suave Pega 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 Não, mas só essa música Obrigado Não, mas só essa música Não, mas só essa música Não, mas só essa música 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 Vamos ver se eu acho aqui Versão Por Por Ai, porto Mano, qual que é o nome daquela música lá, véi? Obrigada pelo vergonhinho Calma aí, ó Fazer o... Ninguém acredita no que eu fiz no final Música Nova Versão Essa aqui, ó A versão em português ficou perfeita Mercy Love Mas não é Essa versão em português da nova música A versão em português ficou perfeita Sombra Sombra Será que é sombra? Será que é sombra? Música Sombra Versão Português É aqui, ó Obrigada, graças a Deus Pai Pela alegria E mais um lindo dia Mano, essa música é muito boa, véi Que isso? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, rapaz. Eu vou trocar essa música, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o bagulho azul lá Caralho, é o bom? Ah, não Não Não, você não me adicionou Enfiação Otário, seu otário Rui, rui, otário Não Não sei Se contou Ruim demais Ruim demais Ruim demais Vem, vem, seu merdinha Vem, vem Se eu não como você na porrada Ai, filho da puta Calma aí, viado Eu tô numa guerra aqui Toma aí Ai, não caiu, não caiu Não caiu, não caiu Sai, bagulho da frente Ah, vai tomar no cu Ah, não Vem, faltava só ele Só faltava ele Vem Se apareceu um bagulho na minha frente Não Eu vou ter que ficar Não vou poder ativar a função Porque a minha mãe Vem me mandar mensagem Muito ruim da linha Toma no taba O chat do tamanho É isso que eu não gosto O chat do tamanho da tela Por quê? Olha isso, mano A metade da tela É do chat Não é nem o chat da live É o chat do jogo Toda live tudo bem Mas é do jogo Ué Tá bom, né? Filha da Mano Como que eu tiro esse chat gigantesco da porra aqui, véi? Agora eu enxame em mim Filha da puta Otário Vem ruxar no pai Mano, sério Esse chat tá me incomodando, véi Olha o tamanho, véi Tem como diminuir, não, véi? Ronaldinho 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 Esqueça tudo, papai É só mais um, então? Então Vou chegar ao meio Eu acho que se eu ficar esse aqui ia ficar muito poto Ai, filha da puta Ah, vai tomar no cu, mano O cara tava gemadão, véi Que isso O cara tava que é uma bagaça Tá, eu vou pegar aqui Deixa eu mandar aí É, vem aqui Meu nome é Dolinho Com D Maiúsculo 1024 Um, dois, três, quatro E aí E aí Com D maiúsculo, lembrando Foi, deixa eu aceitar aqui Agora eu não me lembro onde que eu aceito Aqui Agora Calma aí, eu vou ver aqui Não, não é aqui Oi, Tadora, como que eu mando um convite pra ele? Aqui acho que é vice-lista Não, não é aqui Ah, é aqui, ó Prens, Chico, vamos ver É, invito Eu acho que esse parte aqui Eu mandei aí? Não, mas deixa eu... Você vai em Parties Em Parties É a mesma coisa Pegar baú, se equipar E se os outros ruxarem de nós É só matar É só matar É só atacar o celular da parede Não, é Pegar outro Tem outro baú pelo mapa É o que nós estávamos jogando ontem Você não jogou? Nossa, uma dourada Boa Caralho Caralho Não, não deu, não Não deu, não Me dá essa machadinha então, caralho Se tu não morrer e não fazer porra nenhuma Eu vou ficar puto Ali, ó, outro baú Viada, não tem porra nenhuma pra esse baú, velho Que isso? Não Nossa Mal você sabe que aqui embaixo tem dois baús ainda Tem três, quer dizer, contando com aquele dali Ele te bota Ele te soca Ah, qual? Qual que foi? Qual que é? Mano, eu quero achar resistência ao fogo Resistência, não Ah, o bagulho do fogo lá, velho Mano, cuidado que em qualquer momento os caras podem ruxar em nós, velho Proteção Eu não sei se eu pego Eu vou pegar Agora nós dá pra ruxar se você quiser Eu vou pegar só a botinha Mano, tem uns baús aí que tem bloco, velho Bora, bora, bora Então, se eu puder quebrar uma madeira aqui pra mim Que eu quase caí Quebra outra Não tem machado, velho Não tem machado, velho Tem Eu caí Eu caí Ah, beleza Beleza Eu caí muito merda Não sei porquê, velho Quando eu jogo solo Eu jogo o que é uma desgraça Agora quando eu jogo com vocês, assim Eu caio, mano Eu caí de tipo de bobeira Assim, não consegui Não pulou Não pulou, viado Daí pegou e foi indo pro lado E esse lado tinha um bloco Não tinha um bloco Mano, mas caí muito merda agora, velho Cadê você? Reliti, bota Cheito Vai, ó, ó O cara rujou Vai, vai, vai Mata, mata Oh, ganhou Ganhamos Ganhamos, porra Caralho Que tapa na cara Que cê deu no cara Por que voltou, velho Não é pra ter voltado Então eu vou pegar Maçã dourada Kit de maçã dourada Pega kit de maçã dourada Kit de maçã dourada Lina, aqui, ó Esse negocinho que tá na minha mão Você aparta nele Aparta no meu ouvido E... É, agora já foi Reliti, soca Reliti, bota Deixa os caras rujar Que eles vão tomar, só Deixa os caras Fazer o... Ô, mano Você não tem nenhuma coisa aí sobrando Que eu tô sem nada Sem espada De bater os caras Mano, parece que Parece que só tá no ar no jogo Ou eu caí Se mexe aí Não, então Você tá se mexendo E já vou rujar aqui, mano Mas aqui, ó Olha a asa Aqui, velho Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Eu já tô aqui na outra base Peguei Peguei GG Ah, vai tomar no cuma Mano O chat O chat da live Me trollou, via Eu abri o baú E daí não queria abrir o baú Porque eu tava abrindo o chat Ah, mano Coloquei o chat aqui em cima Vai tomar no cu Ah, mano Pula aí Vamos começar tudo de novo Pula aí Os caras já vão aí Já tá ruxando Cadê? Matou? Boa? Vai, confia Você tinha que ter ido pro lado Não, calma Olha aqui O que você faz? Mano Eu vou já pegar Já vou ruxar essa porra aqui Já, velho Tem dois pra cada Aí Mais maçã dourada Boa Me dá uma Me dá uma Dropa Dropa aqui Rápido, viado Eu vou ruxando os caras Os caras já tão ruxando Já, velho Tô aqui Mexendo nos baú Cadê? Puta, mano Afiação dois Mano Os caras vão ruxar, velho O que eu disse? O que eu disse? Vai, 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 vai Não, eu vou cair Ah, caí, viado Você morreu também? Mas se eu tivesse arco ali Eu tinha derrubado Ele não era pra não ruxar, velho Era só pra me ruxar Voltar e Ele ia passar na ponte Eu batia nele E ele cair Ele te soca Te bota Um, cinco, quatro Vem Bora, 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 bora Boa Boa, joguei Ele te bota Te soca Caralho, é verdade Eu tô sem arco ali Caralho, eu mosquei, velho Por isso que eu tinha morrido Eu tava sem armadura Eu não vi Eu tava pensando Que eu tava Tanto quietinho Me ajuda agora Vai faltar bloco E eu tô ruxando já Vem, vem Tem dois aqui, velho Não, não, ruxa Não, não, ruxa Não, não, ruxa Sério Vai, tá, cair neles Tem mais bola? Tem arco e flecha Tu tem arco Vem, vem, vem Matei, matei, matei Matei Ah, eu morri Nossa, velho Eu morri Ah, velho Caralho O cara não morre, mano Ah, tem seis Eu acho Um, dois O que que os caras Tão fazendo aqui, velho Os caras Tão brincando aqui, velho Tem quatro Ó, tem mais um Ruxando neles É um, dois, três Quatro, cinco Com você Cinco com você Mas é quatro Corre, corre, corre daí O cara vai ruxando em você Da sua direita Esquerda Ó, vai ruxando Sobe, sobe, sobe Ruxou, ruxou Nossa, mano Mas como que o cara Não morreu, velho Era pra mim Não, eu matei Praticamente matei Você só deu um golpe Já matou o cara É verdade, né Esqueci É que Quando eu vou Ficar 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 Mano, pega qualquer baú Que você puder pegar Você pega, velho Para de Nossa, estourei Você estourou Se não estourou Os caras estouraram também, velho Isso que tu tem que pensar Ó, tem arco aí, velho Tem arco aqui Achei, achei Nossa, tem muita coisa Nesse baú Que eu não consigo nem ver Ó, tem machado aqui De De fé Volta não Volta não Filha da porra Ó, eu vou morrendo Essa porra aí Deixa o cara subir Ele vai tomar no cu Ó Eu caí Nossa Os dois Vai tomar no cu Ah, eu caí Beleza Beleza Mano É tão É tão engraçado Os caras Jogando Que os caras Ah, tu não caiu ainda Mano É tão engraçado Como que os Os Lá ele Já pula Já pula do sapo Não dá aqui Não Cadê tu? Bate nela Pra tu ver Eu não tô te achando Vai, 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 vai Ah, tampa a água Taca a ar Taca a ar Tá lá dentro Vai, 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 vai Confio Confio que nunca vim perder Vai, 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 vai Deixa eu começar aqui Ai Vai, vai, vai pro fundo Vai Ou nós tem que ficar Mocadinho Igual aqueles Ou fica Mocadinho Igual eles Ah, vai ser Haldi Nossa Agora não pode Ruxar Viado Não pode Por que Tudo de diamante Então É Vai ser algo de diamante Agora Tem peitoral de diamante Aí, velho Tem capacete Aqui no baú Mano Cadê? Tá faltando um baú Eu não tô ainda Fica de olho aqui pra mim Que eu não tô vendo Tá faltando um baú Oi Calma aí Tem peitoral encantado? Dá um Tá um chaninoide Tá um chaninoide Eu acho Vê aí Três o quê? Cadê? Fica de joia Fica de joia Fica de joia Nossa Três Nossa Tem um Um puta merda Eu sei Mas eu vou ver Qual que é o mais forte Botinha Não é não Nossa Nossa O pai tá Um fire Só faltou um capacete Só faltou um capacete De proteção Foda Tá Peguei Peguei um Calma aí Calma aí Fica de joia Que eu tô com medo Dos caras ruxarem Não é tomando Ou toba Ah Mas os dois A proteção Dois também Você não tá ruxando Não Né Vem Cadê? Caralho Dá essa espada Pra mim Dá pra mim Você não vai pôr nenhuma Fiação Três Fiação Três Coloca Sua espada Por favor Vem Você vai morrer Deixe eles Em paz Calma aí Calma aí Tem que ter mira aqui Oi, mano A mãe foi Foi lá no Na tia Bele Viado Eu perdi Essa partida Aí É porque Tive que atender Uma ligação Daí Tu vai ter que sair Daí Mas já vai aparecer Um monte Dessa Depois Tu morreu? Falei que você não ia saber usar Porra Da espada Matar os dois Vai Matar os dois Vai Deixe-me Deve ir Em parte Aqui Daí Online Nenhum Ai Te amei Aham Pronto Tá Calma aí Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Essa daqui Bora Bora aí X1 Tem Deixa eu pegar Aqui E aí Xelipe Mano É o de bandeira Alvine Volta Isso é o de bandeira Isso aqui é de bandeira Eu acho Você não pode entrar no skin Enquanto estiver em uma partida Ué Boy Não acho que o Itador Viu Fez aquele dia Eu acho que era Aqui ó Aí ó Deixa eu ver Char 3 Ué Mas o que que é isso? Beta Não Bora nesse primeiro aqui Pra ver Trezentos e poucos Jogadores Calma aí Eu também Não consegui Foi Ah Viado Ué Não foi Não Viado Mas não é assim Tem que Vai ter que sair Mano Não Eu tipo Saí do jogo Mesmo Do Não Eu É Só vai sair Não É Você Acho que tem que também Então eu vou entrar no server de novo Vamos PVP Mas nós só tem 5 minutos Pra escolher Coisas De Naruto Você aceita? Mano Eu não tô muito afim O que tu acha Vini Daí eu chamo O Chilip Tá aí Chilip Dá pra nós 2 2v2 Ele falou Que não é coisa Eu falo Ó Ele falou Vamos PVP Mas nós só tem 5 minutos Para escolher Coisas De Naruto Você aceita Joga Joga PVP Véi Ah Esqueci de te chamar Véi No No Minecraft Né Desgraça Pode 2v2 É Ué Mas Você vê que O bagulho é forte É só você pegar Calma aí Matheus Pode ser o Cracodinho É Então Que não tem Vida Deixa eu chamar Aqui o Chico Aí Tá aqui Comigo Mano Eu não me lembro Se é esse daqui Mas é porque Ah Boa Ó Teu amigo Aí Ó Olha aí Olha aí Aqui ó Do teu lado Aqui ó Igualzinho você Véi Não Vamos pular Já Já Vamos pular Pular Sei lá Pular Pular Pá P P Pulo 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 Ah não Mas eu Nasço Calma aí Que eu vou Fazer Não Tipo roubar As bandeiras Dos caras Não Então O outro caiu O outro correu Vai Bora matar Não Não Tô deixando Nossa Os caras Tá tudo Aqui Viado Charingá É um Olho Com Vermelho E Preto Entende Meu Só Eu não Entendo Se Ví Mano Tarela Quitei 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 Já Quitei Mano Eu só vou Um PVP Com Vini Daí Nós Vai Tarela Near Tarela Not Feld Tarela Tarela Hini Tarela 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 Dos caras Tava te mandando aí. Mas olha, o item mais forte é pode ru. A única coisa, tipo uma espada vermelha. Essa espada é DP e dan. Ela te dá imortalidade. Que isso? Não. Que imposto. Te mandei o convite aí. Cadê tu, véi? Vamos pro PPzinho. Eu tô, seu porra. Clica para entrar. Mano, mas é X1, viado. Como assim? Vocês sabem qual que é o X1 aqui, rapaziada? Tá, pô. Essa é uma máquina, né, véi? Tá, miser. Velocidade da luz. Vamos bater uma rapidinha aqui. Velocidade da luz ativada. Ah, só eu e você pode pegar essa espada e seu amigo é outro que vai 2v2. Não pode usar essa espada. Mano, eu acho que só vai ser 1v1 mesmo. Nós dois só. Porque, tipo, eu acho que o Vino vai querer, hein? Ah, ele disse que vai. Ah, mas eu não entendo esse Vino. Ele fala que vai. Eu já te mandei, seu porra. Ih, lá ele. Beleza, me adiciona, Matheus Twitch. Eu já te adiciono. Ah, o cara é ele. O cara é... Eu já te mandei. Eu já te mandei, seu porra. Manda a minha bola. Cadê tu? Bora. Bora nesse. Mas eu não sei qual que você acha que é. Aham. Ah, vai tomando o cu já que esteja. Mas nós vamos nascer de novo, seu desgraço. É de bandeira, seu animal de teta. Te compro. Mas é, vocês sabem qual que é o PVP da bandeira, beleza? Vocês sabem, mano? Tô entrando. Vou te mandar o convite aí de novo. Aham. Ó, vem. Eu acho que é ele. Daí é foda Calma, Matheus O que é isso? O meu nick é Beleza Calma sua boca Calma sua boca, vamos nesse Esse é pior, né? Então vamos nesse Calma aí, eu acho que Vamos ver E não é Não acho que é o bagulho Esse cara joga demais Quando os cara Os cara tem 40 Não, os cara tem 40 dedos Aqui, os cara tem que Os cara tem que Olha, os cara pula E tem que fazer o bagulho ainda Eu acertei Uma só dourada Eu vou pegar Ah não Vou quitar dessa porra Cadê o bagulho? O que? O que? Eu vou matar geral Caralho, é pior, né? Os cara é Tadrack Não é cracudo não Filha da puta, mano Desgraçado Não, como que eu quito? Não Eu tô puto Como é? Ai, véi Eu vou adicionar o Matheus Isso aqui Eu vou adicionar você No Mine Ou no server O Matheus tá aí, véi Mas isso que eu falei agora Mateus Mateus, se tá aí Mateus, Mateus Acho que o Matheus não tá nem, véi Vamos Eu vou te chamar E vamos testar um novo modo aqui Vem aqui, vem aqui, Chico Vamos testar isso daqui Vai ter cracudinho Não, mas aqui Aqui dá pra não tirar o X1 Um V1 Normal Handle Foi? Ai, papai Eu vou te matar, papai Caralho, mas cadê tu? Aqui é você aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eu também Você também Perde ou não? Tá porra Tá porra Que porra é essa, Mini? Tá porra, Menor Mano, mano Mano, o que foi isso? Ah, já foi? Mano Não, mas você pegou Calma aí, eu vou colocar agora um V1 V1 Vamos ver um Esse daqui Caralho Não, mas não foi nem a combada Eu fiquei impressionada por causa do Vamos ver Você foi? De arco, de arco Porque você tá me batendo de longe, viado Não, não Se você quer ir na mão Vem na mão Eu vou de arco Sério? Não, eu tô falando com a mãe Eu tô falando com a mãe Não dá, não Ai Não, não tirou uma vida, Mi Você acredita? Pior que não Cheio Agora eu tô perdendo Cheio Agora eu tô perdendo Eu vou bater com o arco Dá pra bater Dá Dá pra bater com o arco? Eu tô Oh, Matheus Eu falei Eu falei Perguntei se você tava aí, viado Você é ruim, né? Vai Vai O objetivo é te matar Calma aí Calma aí Ué 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 Vai pra ver Tava A bicha No monte Ah, malé Eu acho que eu não vou jogar não, Matheus Vai Vem 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 Ai, errou Vai, vai Grudei 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 Cadê tu? Eu vou te bater com o arco Eu vou quebrar e sair assim Pó na tua cabeça Já dá Mas assim dá Não Não, mas se tu ganhar Também eu fico puto Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Filha da puta Ah, não O que é isso? Vem, né? Pó Qual que é Qual que é o bagulho do seu arco? Qual que é a encantação? Vai de longe Toma Toma Olha Você pode Ficar quietinho, né? Nossa Toma Ô, mãe Mas o que que deu? O que que deu? O que é o bagulho do seu arco Vamos de ver Outro bagulho Felipe, olha O ban Não O que é o Felipe? Fala Fala aqui Desgraça É que ele tem Tem sorte que eu não vi, hein? Eu vou Ai, filha Mas se eu cair Dentro do portão Ele vai ficar pistola Deixa eu pegar O que é o filho do postinho Olha a parede O que? É da conta? É daquela conta Que eu acho que tá Manitado Eu vou ficar No excesso Survival Survival Normal Normal O que que é o UHC? Ah, mano Não tem Não tem como eu colocar Vai ser de espada Andou Agora veio o loot ball Agora eu vou usar com vontade Cadê? Cadê? Vai, vai, vai Usando bagulha Ué, por quê? Ué Ah, toma No cu Tá chorando Calma aí Não me mata não Vou fazer o bagulho Pra mãe Oi, mãe Vê se acha O nome da conta Só Número da conta? Como assim? Só o nome da conta Só manda Isso daqui pra ela Ela acha Mas tá Que eu já mandei O homem não vai conseguir ver Que é só o nome da conta Deixa eu ver Mas também é o jeito que a mãe tirou É o jeito que eu tirei E daí? É o jeito que a mãe tirou A menina O net nicer É o jeito que a mãe tirou A menina Vai, vai Lepas Algo Ás É o jeito que a mãe oculta Neg吊 Nhan Aditi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara está atrás de mim ainda. Vamos lá. Eu não, cê é louco. Ah, que dá feio. E como assim você consegue ver no meu coração? Telador safado? Telador safado? Depois que eu pegar a água, você não corre não, tá? Você não chora não. Ai, que delícia. Ah, mas também não é encantado. Foi reto não. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Quanto de vida? Metade de um coração. Era só mais um golpe? Vai, vai. Vai, toma, manuco. É, pra mim também, né? Quando eu sou de arco. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Esse loot foi gostoso. Esse loot foi gostosinho. Olha, olha aqui. Olha quem tá de arco, não é mesmo? Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou me arrumar também. Também não sei. Não, calma. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Que que deu? Tá, e por quê? Você não caiu? Ué. O Zender Pio, otário. O Zender Pio, otário. Vem aqui. É, isso que é o bom. É, é isso que é o bom. Vai morrer, seu otário. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, volta pra dentro. Não, eu vou te matar. Vem, papai, vem. Vem. Mano. Que espada, meu. Ovo. Pega essa picareta aí pra tu ver a força dela. Pega a picareta pra tu ver. Pega a picareta pra tu ver. Eficiência 4. Vai logo, véi. Puta que pariu. Não, pega uma endepiu nessa porra. Aí, ó. Ó o bicho burro, véi. Você não tem? Como você não tem? E por que todo mundo tá caindo? Ai, que porra, véi. Mano, eu consigo colocar o AT pra tu. Calma aí que eu vou subir aí. Tudo pelo PVP. Coisa linda, hein. Não, já... Como você tá... Ah, ué? Você tá descendo? Beleza. Não, o que tá... Ganhei, filha da puta! Sai, jogou. Vai, bicho burro, hein, véi. Você saiu do jogo? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu te chamar. Chamei. Ah, eu tô entendendo o modo, ó. Tomar no cu. Pode ser, deixa o like e se inscreve no canal que não foi esquecido. Comida, cara. Ai, quase. Já conseguiu? Já entrou aí, seu porra. A mãe chegou? Ela foi lá na tua casa, não foi? Não. Foi sim. Foi não? Eu tava lá na casa? Tua mãe tá onde? Tá lá. Tá lá na tua casa. Então ela foi lá. O que eu fiz? E é que pode deixar ele aqui? Não. Então cuida dele. Vamos. Eu não tenho medo de cuidar. Não! Vamos! Cadê eu tô? Sai do parkour, seu animal de dieta. Vamos! 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 Belema, tudo aceitou? Uai! Uhum, o que você sabe? Tcham! Nossa, eu sou muito ruim Corre, 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 corre Filha da boca Ai toma, 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 toma Filha da boca Corre Mãe, ela não ia ter esse pé aqui, daí queria que eu cuidasse Eu falei, eu não vou cuidar, daí eu falei É pra tu ficar aqui pra cuidar do pé Ela disse, vamos Cris, eu não tenho paciência pra cuidar Não tenho tempo pra cuidar Mas você, você tá atrás de mim ainda, seu miserável Lá ele, bai, lá ele Vem, vem, seu bochinha, vem, seu bochinha Claro né, o mundo é do desperto, né bai Toma Vai, 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 corre Ai, seu desgraçado Não Não Mais uma hora você vai chegar Claro, ué Não, ele tá atrás de mim, seu desgraçado Cara chato, mano, vai tomar no cu O que é, mãe? O que é, mãe? Tua conta? É só entrar no caixa E é? Filha da puta Ó, vamos fazer assim, vamos fazer um acordo Regenera tua vida, regenera minha Filha da puta Que não Vai, vamos regenerar a vida Então, comer, dá uma Que é, filha da Filha da puta Desgou a minha blusa E eu mais um hit, eu morro Ai, se eu tivesse com o ar Será que eu ia me fuder agora? Não, tipo É porque eu parei, né Pra comer Viado, é o azul Ai, caralho Filha da puta Filha da puta Com a minha blusa Ó, vamos fazer amizade Vamos fazer amizade Vamos fazer amizade Ó, ó A traição, ó Fica lá no canto Fica no canto Fica no canto Filha da puta Eu vi o noizinho dele Eu de meia volta Viado Dá, então E o desgraça É que para pra comer, véi Tá bom Não vou começar Não, mas tipo Eu não vou começar Por que eu ia começar, véi? Tipo Por que eu ia começar Não, que tá não Bora Depois, né Vai Bora Tem até o bagulho de parkour também Só se você ganhar de mim Agora Correr Tá porra Tá porra, velho Quanto? Há um coração, véi Mano Como, véi? Você me matou Com, tipo É De longe, viado Não tem como Ah, eu vou usar o bucho aqui Calma aí Tá porra Calma aí, viado Quero Vamos lá Certo Tá Tá É Tá Então, você vai ver O que eu ai Onde eu ainda tomou na terra Não pode Não tem como É Não tem como É Tô Para Não tem como Tá Tô Tá Tô Mãe Tô Tô Tá Tô Tá Tô 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 E aí E aí Voltei Eu tô indo Como que eu Beleza, beleza Vai indo de nós, você vai ver se cai? Mano O que é, mãe? O que é, mãe? Fala comigo! Meu Deus! É que só tem 3 minutos pra fazer E aí 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 Mano, tem um chique-ponte aqui, velho Não vale a pena Olha onde que eu tô, vim Vim 1h54 2h54 Quase 2 minutos Mano, travou o meu Se travou Eu acho que foi Bilhão da puta Olha onde que eu tô, eu duvido passar Ih, ó Eu vou terminar Eu vou terminar Eu vou terminar Eu vou terminar com 2 minutos e pouco Terminei Terminei, terminei, terminei Terminei Não vi, não vi Calma aí, já volto Ti, tí, tí E aí É Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Vamos lá. 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 Só que vai acabar meu tempo Olha onde você errou, velho O Vini Eu vi, Vian Que porra é essa, Vini? Você é muito bicho burro, velho Apaga, Luiz É só chegar até ali na escadinha Não precisa ser mais rápido Aí, ó Agora vai pro lado Vai pro... Oi Ah, mãe Não, não, não Não O Vini, o Vini, Vian Ele acertou tudo Chegou no bloco que eu tava Ele só caiu, velho Puta, velho Não, mas daí você deu Só pra pular, Vian Não, mas você tá errando no lugar fácil Eu vou pro lado aqui Que não tem graça Eu vou, eu vou Eu vou ir com tu Bora Vai, vai Tô atrás de tu Ah, vai Eu caí também Nunca vi você perder, Vian Mano O Vini tá Tipo É só andar, Vian Não precisa nem pular É só andar Aí, ó Aí Não, mas ali tinha que pular, né, Vian Só que daí eu não pulei Ô Espera aí, espera aí, ó Espera aí, ó Nossa, eu te esperei, Vian É só ir agachado, Vian Vini Vai, Vini Eu nunca vi perder, Vini Ah, eu caí Ah, vamos alcançar o Vini, velho Tomara que ele caia também Ah, para Como que não pulou, velho Toma Como que não pulou? Tu conseguiu? Ah Toma Cadê tu, Vini? Não, velho Mano Filha da puta, velho O Vini caiu? O bicho Ah, mas eu tô Um bloco à frente De você, na verdade Mesmo que eu esteja atrás Ué, mas eu consegui Uma vez já, velho Agora eu consigo Agora eu consigo Cair no mesmo lugar que a velha Ah, mano Não tá Não, sabe o que atrapalha mesmo? Eu não vou Eu não vou Eu não vou apertar Nesse bagulho ali, não Nem que eu volte Porque Mano, aquilo dali atrapalha, viado Aquele Quando você aperta Para contar Teu segundos Eu não Não aperto Porra nenhuma, não Eu volto Eu volto Ué, então Se eu ganhar Eu volto Do Andaman Sai, Vini Olha pra trás Olha pra trás Eu não vi Eu tô concentrado aqui Bora, velho Já pula nesse da tua esquerda aí já Volta Volta e pula No pixel Calma, deixa eu subir um pouco Vamos Não Bora Agache Vai Só faltou aqui você, hein, Vini Ah, espera aí Não tava nem esperando nós Bora Que hora Oi Cadê tu? Não, calma, calma Espera aí, espera aí Não morre, relaxa Aí, ó Capaz de eu morrer Mas tudo bem Ai Ai, quase não pulou, viado O que? O que? Bora, bora Volta Cadê eu gostando? Eu vou Ó, ó lá O piá mexendo lá, mãe Ó lá Cai, Vini Pra nós ir todos juntos Cai, Vini Eu também tava Mas eu O que? É, já chega Ele caiu, véi Você caiu Cadê? Vamos esperar a velha Vamos esperar a velha Vamos esperar a velha Não, se pode Vamos esperar a velha Ahia Vamos esperar a velha Se vai Belém Cadê tu? Não, já não caiu não, né, velho? Bem, já não deu celular, mas E aí? Olha aqui, ó Olha aqui Vou dar na cara Como que tu morreu, viada? Mano, vocês estão fazendo errado, viada Eu vou voltar Ali você já tem que De lá de cima você já tem que Chegar correndo e pular, viada Vai, vai lá, vai lá Estou vendo aqui Aham, vai Tá, vai Cai E foi por minha culpa Tipo, foi Porque eu quis mesmo, praticamente Pior Nossa Ah, quando eu Quando eu caio Você começa a ir E daí quando eu Eu começar E você cai Para eu aí Para aí Para aí Para aí Para aí, viada Ó Aqui Você já pula Aqui, ó Já pula Ah Ah Nem fudendo Nem muito mole Só na frente Da TV Ah, véi Sabe Sabe por que você está indo Eu estou indo aqui Mas lembrando, hein Eu estou Um à frente, hein Você podia muito bem Viada, por que Conseguiu? Deixa eu ver aqui E aí, fino Beleza? Nossa Quase Parco Parco No mané Para Nobis Que? Nobis Ô, vela Fica aí Que eu estou chegando Não Dei muito mole Véi Quase Quase Eu fui direto Nossa Mas o que eu fui Empatada Até agora Belém Ah, mano Eu estou dando muito mole Véi Olha isso Não É só você entrar E é isso Não, viado O mapa É só você entrar No Mapa É só você entrar no Beleza Beleza Vai tomar no cu Ah, mano Não pula É só você entrar no O que é isso? 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 Não, não, não é daquela parte eu acho É dos degraus de lado, velho Eu não consigo te chamar É só você entrar aí, velho No portal de... De um cara com uma espada Só que talvez... Calma aí, velho Deixa eu só terminar essa daqui da chama Acho que é Só que eu não sei se o senhor vai cair no mesmo server que eu, velho Isso que eu fone Não, já tô no final, velho Tem aquela escada do cara Boa A parte mais... Beleza Não pula, velho Não pula, não pula Que eu já sei, velho Tem mais qualquer Tem, mas... Sai daí O quê? Você não caiu não, né, velho? Mano, eu passei correndo ali, velho Tô com pressa, cara, eu tô com pressa Ó, não, acho que eu já tô Não, não, não é pra manter 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 Caralho, eu tô pro play Olha pra trás Não pulou Não tô tão perto, né, Vini? Não tô tão perto assim 50 segundos 50 segundos É É Literalmente Não, os bloquinhos... Então Você tem que voltar, vendo? Ai, ai Não Sim Cala, bloco Não No último bloco Não Você tem que ver minha live agora, viada Fiquei puto No último bloco, véi Sério, no último bloco Era só ter voltado e ir pro lado Só que essa porra Não, então Descalfone Tu morreu? Não pulou, véi É isso que eu fico puto Não pule Eu aperto o botão de pular O foda é que não é que eu tô apertando errado É que não pula mesmo Ah, não Daí eu... Mano, eu tô com pressa É isso que eu tô errando Por isso Cai aí, panache Ju Ju Tô chegando Vai demorar um pouquinho Vai Não Tem que ser rápido É E eu caí Sabe Sabe por que eu caí? Adivinha Não Porque eu pulei E não pulou Ih, tô morreu E morreu De novo Não, não sei Por que eu não tô Eu marco o checkpoint Isso aqui, não vai? Ah, vai tomar no cu Mano, eu fiz aqui o dano que tu fez agora, velho Mas eu fiz desde a escada Não Não pulou, velho Não, eu fui Eu tava do teu lado Na hora que você pulou Eu pulei E não foi Ah, beleza Beleza E eu caí também nessa porra Não, imagine eu Que fui no final Último bloco pra subir Eu quero respirar um pouco Não, velho Não, velho Não, velho Deixa eu pegar uma elytra aqui Ai Deixa eu ativar um negocinho aqui, mano Eu vou sair voando por aí Sério? Então daí quando você chegar aí você me espera É nessa porra aqui que eu errei, mano Boa Não, porra Mano O que que tem nesse porra, mano? Nessa porra? Veja o que Calma aí, velho Vai Ah, beleza Não pula, mano Tu não é você aqui? Mano Tem um personagem igual o seu Que vai deixar Começa nessa porra Caralho 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 O cara é próprio aí Olha esse porra Olha esse porra Olha esse porra jogando Olha esse porra Olha esse porra Muito Muito Ah Não Não, isso daí é de boa Só que eu fiquei puto porque o botão de pular não funciona Calma aí Eu já chego aí Dei nas voltas Quem voltar vivo ganha Pode ser? Não, mas tem que voltar para o arco Quem cair não pode Eu cheguei nos blocos, viado Não, vou rapidão Vai tomar no cu Calma aí, eu vou Vou ir rapidão Vai tomar no cu, mano Esse botão de pulo não funciona Você que sabe, eu já estou aqui nos vidros Eu vi um nomezinho lá embaixo Eu pulei para ver Beleza 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 E não vai nessa porra É o Itadori É o Itadori É? É o Itadori? Falei? Sabia, velho Mano Olha na minha live Olha na minha live Fala aí, Vini Fala O que você quer falar, Vini? Mano, você é muito tipo duas caras, viado Também que você tem que parar disso, né? Mano, o cara estava até agora Nós brincando, viado Daí Não, deixa eu falar agora Cala a sua boca Cala a sua boca Não, você já falou Ó Nós chegou, né? É... Começou a jogar tal Eu consegui a primeira vez Eu falei porra nenhuma Eu falei que eu consegui Daí tá Daí ele foi E conseguiu a primeira vez Daí eu fiquei morrendo, morrendo Daí ele conseguiu a segunda Daí nós estávamos jogando de bola Na hora que você chegou Ele falou Ó, já Ó, ó, ó Eu ganhei duas vezes o dolinho Ele falou que eu Que eu Que eu Que ele Conseguiu de primeira e tal A toma no cu, velho Nossa, cara do caralho Não, eu consegui Eu falei Mas eu não falei Pode farpar Se eu Tomara que morra também É, não tem pra que você ir Você tá indo, né? Caiu Ah, vai tomar no cu, velho Mas o Vino tirou Não, e ele não Ele não tem por que Ficar fazendo parkour Ele tá fazendo até agora Ele caiu Aí foi de novo Então Ai, qual é o Vino? Ai, quase caí Ai, quase caí Ai, quase caí Ai, não dá Ah, vai tomar no cu, velho Eu vou jogar mais porra nenhuma não Ah, o Vino Ah, o Vino é minha pomba Eu já desestalei aquela porra Ô, Vino Vamos um PVPzinho É você aqui? Vamos lá em ver Tchau. O que é isso? Tomar um pau pra esse carão, hein? Ah, velho. O cara não fica nessa porra, velho. Vai tomar no cu. Beleza, 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 filhada. Tchau, tchau. Ah, velho. Vai tomar no cu, cara. Vai criar a cu dentro dessa porra. Não, mas eu tô jogando PPP. Não, mas eu tô jogando PPP. Vai tomar no cu, mano. Esse cara é cracudo, velho. Não, mas eu tô jogando PPP. No, mas eu tô jogando. Beleza! Como que o cara ganhou, velho? Se o cara nem me matou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do caralho, né, véi? Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. 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 Jogou, jogou Come, é pra comer É pra comer Come Ó, dava pra nós fazer um 2v2, gente Eu e o Cazinho, encontraram o Vini e o Itadori Ok 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 Oi Mano, meu time é muito bom Ok 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 O que é isso? O que você estava dando aí, Sofia? Passando água? Deixe então, então não pegue. Não tem água. Mas pega o pé e leva, vai. Não quer não, foi pegar na mão dele e não quis. Então fica para cuidar dele. Eu já posso levar o pé e leva o pé e leva o pé e leva o pé. Eu já posso levar o pé e leva o pé e leva o pé e leva o pé e leva o pé. Não tem. O último foi porra nenhuma, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.